FLASHBOMB! Salve rapaziada, o vídeo hoje é um pouco diferente Resolvi trazer esse vídeo em um formato antigo que eu trazia aqui no canal Principalmente quando eu focava em jogar no Top 100 Pra quem é inscrito antigo vai lembrar um pouquinho de como que é a vibe Literalmente só gameplay, barulho do teclado e dos tiros Eu não falo nada durante as partidas, não reclamo de nada, não comento, nada Eu apenas jogo contra o centrado, literalmente isso Eu tinha anos que eu não jogava dessa forma e hoje estou trazendo um pouco disso pra vocês Caso vocês curtam esse formato, posso estar trazendo mais vídeos assim futuramente Enfim é isso, não esquece de conferir se você está inscrito aqui no canal Porque Youtube é bugado e as vezes tira a inscrição dos inscritos E deixar o like caso você curta o vídeo Tamo junto e bom vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso?